A rua projetada que liga os bairros Itopavazinha e Itopava Central foi destacada na fala do vereador do PSD, Antônio Veneza. Ligando a rua, o bairro de Itopavazinha, ou no entanto a rua Arno Deling com a Itopava Central, ou seja, a rua Ricardo Gheorghe, lá na conhecida empresa coreana cortando a rua Franz Foles, a rua Erisbels, a rua Rodolfo Walter e chegando até a rua Ricardo Gheorghe na Itopava Central. É uma avenida muito importante, uma ligação de um bairro ao outro que nós precisamos cobrar do executivo que possa buscar recurso e executar essa obra. A preocupação do governo municipal em oferecer linhas de ônibus para as comunidades de Blumenau foi pautada na fala do vereador do PSDB, Jans Mantel. Ontem estivemos junto com o diretor da CETERB, Lairto Leite, no sentido de sensibilizar principalmente CETERB que ele possa também ampliar os horários e também chegar mais próximo. E já conseguimos seis horários para que nós possamos ampliar naquela região, o Rio Bonito, onde o trabalhador tem a dificuldade de um quilômetro e meio para chegar até o primeiro abrigo de ônibus. O dia histórico que marca o início da Copa do Mundo, que pela segunda vez na história, será sediada no Brasil, foi destacada na fala dos parlamentares. Eu sou um fã do futebol, sou um fã do esporte, então a gente se preocupa de onde vêm esses atletas. Então a gente se preocupa com a base, com as crianças que estão no esporte. Elas precisam de um espaço para poder treinar e se aperfeiçoar. Então parabéns a cada um daqueles que estão nas escolinhas da área do esporte praticando e dali é que vai sair grandes atletas. Então eu quero parabenizar a todo mundo que hoje vai estar torcendo pelo nosso Brasil, vai estar torcendo pela nossa cidade, pois é uma grande conquista, uma grande vitória, pois há anos nós vemos esperando que essa Copa do Mundo seja realizada no Brasil e agora está acontecendo um sonho que todos esperavam para a nossa cidade. A primeira Copa do Mundo no Brasil foi em 1950 e desde 1950 o mundo já dialogava sobre a possibilidade de quando aconteceria a próxima Copa do Mundo no Brasil. E desde que o Brasil foi vencido pelo Uruguai em 1950 o mundo articulava e agora em 2014 nós realizando esta Copa. Na sessão ordinária e extraordinária desta quinta-feira, seis projetos de leis foram aprovados. Entre os projetos aprovados, o de autoria da Prefeitura, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015. 15.